Salsava rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2018, rumo ao estrelato. Bom rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like que é muito importante, as minhas redes sociais estão todas aí embaixo. E maravilhosamente, fomos campeões do campeonato espanhol, como vocês podem estar vendo aí. Bom rapaziada, ainda fomos time da temporada, junto com o Cristiano Ronaldo, ele foi artilheiro, realmente méritos a ele. Mas eu prefiro o título, que ficou com a gente aí, realmente foi muito difícil o campeonato espanhol, mas conseguimos aí esse feito. Olha lá, fomos o melhor jogador da liga e também jogador da temporada, time da temporada, né? Bom rapaziada, vamos que vamos aqui mano, Copa do Mundo vai começar 2022, beleza? Vou mostrar essa primeira fase de grupos, e se caso eu for para a semifinal, eu faço ao vivo a semifinal, e logicamente se eu passar para a final, eu faço a semi e final ao vivo rapaziada, beleza? Copa do Mundo requer muita, muita atenção, porque se vacilar, por exemplo, nessa primeira fase, temos Holanda e Bélgica, já fico na primeira fase. Na outra Copa do Mundo que eu joguei, eu era banco ainda, vamos ver aqui primeiro os grupos, eu era banco e perdemos, acho que se não me engano, nas oitavas para a França. Olha lá os grupos, França, Coreia do Sul, da Itália, esse grupo está bom, Portugal também é um grupo equilibrado, a Alemanha vai massacrar todo mundo aí, Inglaterra, Croácia, Colômbia, olha, Espanha e Argentina vai ter. Bom, maravilha, vamos aí para o primeiro jogo da Copa do Mundo, sim, bora rapaziada. Meu Deus do céu, cara, se eu soubesse que ia ser tão difícil assim, pelo amor de Deus, mano. Cara, Marrocos está me dando um trabalho fora do comum, mano. Vamos ver uma dúvida enquanto isso, vai do Michel Paixão. Como você faz transferência para um time ser mais qualificado? Ser artilheiro, conquistar títulos, como ser negociado? Ah, tem que ter paciência e jogar bastante. Essa pergunta aí é meio complicada de dizer, porque depende de cada um. Se tiver muito difícil, diminui o nível, certo? Mas tem que jogar, mano. Oh, moleque, moleque, levei. Vamos, vamos. Rapaz, a marcação dos caras está em cima, olha aí, mano. Rapaz, não pode ser isso aí não, velho. Os caras estão dando um trabalho do caramba, mano. Parece alguém aqui, velho. E está o Denilson na Copa de 2002 aí, ó. Tome esse corte. Foi embora. Faz o gol, moleque. Não, vocês estão de sacanagem na minha cara, mano. Caraca, olha a minha jogada, mano. Caramba, fiz mó jogada, mano. Puta merda, tem que fazer esse gol aí, cara. É de sacanagem. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos movimentar, time. Solta aqui. Cruzamento na área. Para ninguém, velho. Para ninguém. Pelo amor de Deus, cara. Caramba, mano. Está muito difícil esse jogo. Só pode ser sacanagem isso, cara. Só pode ser sacanagem, mano. Vai, 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 vai. Ah! Não pode ser, mano. Rapaz, vamos ver uma dúvida do Italo Game. O jeito de correr e finalizar tem que ser o mesmo do seu carinha? Não necessariamente, Ítalo. Mas tem que seguir mais ou menos dessa base, entendeu? Tem que seguir uma base para o seu jogador ser veloz, no caso. Se você queira um jogador veloz. Mano, fim de jogo. Inacreditavelmente, empatamos com o Marrocos. Mas ainda temos dois jogos. Olha aí. Vamos ver a classificação, cara. Pelo amor de Deus. É, estamos em segundo. Bom, rapaziada. Vamos para o próximo jogo contra a Holanda. É, cara, não... Cara, é difícil. Sei que é muito difícil a Holanda, mas perder. Se perder, ferrou, cara. Mas temos que ganhar também. Só somamos um ponto. Vamos, 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 vamos. Dominei na batida. Final da manhã na bota. Gol! Gol, 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 moleque. Parabéns, rapaziada. E o tapa que o moleque deu. Sensacional, cara. Ó, deu o tapa. Já peguei aqui, ó. Meti o sprint. O goleiro foi bem, mas no rebote eu estava atento, né, cara? Belo gol, bela jogada do Brasil, da seleção brasileira, cara. Opa, toma esse corte. Cadê minha joga? Caramba, velho. Os jogos estão muito difíceis aqui na Copa do Mundo, cara. Muito difícil, cara. E essa bola daí... Estava demorando para a gente tomar o gol, cara. Estava demorando. Estava achando muito estranho a gente não tomar o gol, cara. E agora querem enganar. Puta, que lá merda, cara. Não é possível a gente sair na primeira fase, velho. Não vai, não vai. Não é possível isso, cara. Se bem que o empate ainda não é um resultado tão ruim. Ah, mano. Tá de sacanagem. Solta a bola aqui. Não, filho. É para soltar a bola, mano. Olha lá. Acabou o jogo, cara. Vai, solta aqui, mano. Não. Bom, rapaziada. Fim de jogo. Eu acredito eu que como a Holanda perdeu, ainda estamos em segunda ou terceira. Não sei que o Marrocos tenha ganhado da Bélgica. Eu acho muito difícil. Mas vamos ver aí a classificação. Acredito que a gente ainda esteja em segunda. Espero. Olha lá. A Bélgica ganhou do Marrocos. 1x0. Bom, só depende da gente. Bom, rapaziada. Esse é o jogo, cara. Só depende da gente, cara. Provavelmente o Marrocos é um pouco frágil. Eu não sei como que a gente empatou. Mas vamos lá. Só depende da gente, cara. Vamos para cima da Bélgica ganhar aí. Vamos, filho. Vamos, vamos, filho de Deus. Já dominei. Ah, e oito filha da mãe. Tocou. Faz, Gabriel Jesus. Faz, moleque. Faz, Jesus. Glória a você. Isso aí, mano. Vamos para cima desses caras, velho. Vamos para cima, velho. Caramba, mano. Belo gol, mano. Belo gol. Vamos ler mais uma dúvida. Vai do ProGramer. O meu... Não. Do GameStop, desculpa. Por que você não sai da partida? Eu estou no PSG 90 e eles me tiram. Ah, isso é questão de tempo mesmo, né? Na segunda, terceira temporada você já fica titular direto. No começo ainda, quando você chegou no clube, eles te tiram ainda, né? Olha a tabelinha, moleque. Que tabela, moleque. Na batida. Tá lá, meu parque. Tá lá, mulher. Mais um gol, velho. É nóis, mano. Mais um gol. A Bélgica está entendendo nada. Com esse resultado estamos classificando. Eu fico mais aliviado. Olha. Na caixa. Gabriel Jesus, Guilherme. Gabriel Jesus, Guilherme. É, cara. Com esse resultado aí, a gente não... A primeira colocação é da Bélgica. Só que a gente classifica que é o mais importante, logicamente. Até porque é Copa do Mundo. O importante é classificar, entendeu? Bom, bora para o segundo tempo aí, pelo amor de Deus, velho. É só ganhar o jogo. Só ganhar o jogo que a gente está dentro das oitavas de final, cara. E, caramba. Bom, não é possível que a gente vai tomar dois gols, cara. Não é possível, cara. Vamos, vamos, moleque. 87 já, mano. Ah, para fazer mais um gol. Bom, meu segundo gol, né, cara. Brigar pela artilharia da Copa, né. Lógico, se eu não for eliminado. E repetindo, rapaziada. Se eu for para a semifinal, eu vou transmitir ao vivo a semifinal e final da Copa do Mundo. Caso, logicamente, eu passe de fase, certo? Aí, bom. Por fim aí, conseguimos a classificação. A classificação, graças a Deus, eu achei que nós não iríamos conseguir. Mas conseguimos a classificação, cara. Acabar já aí. Solta, 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 solta. Vamos fazer o segundo gol. Levei para o fundo. Então vai, moleque. Faz o gol aí. Ai. Tirou. Devolve, devolve, devolve. Vamos, vamos, moleque. Ah, o jogador está cansado. Bom fim de jogo, rapaziada. Conseguimos o nosso objetivo. Passamos para as oitavas de final da Copa do Mundo. Realmente tropeçamos ali contra o Marroco, 0x0. Mas conseguimos nos recuperar. Empatar com a Holanda é normal. A Holanda é o grande time. Eu não entendi ainda por que o Neymar não está aqui, cara. Eu preciso ver se ele foi convocado. Eu não entendi isso aí, cara. Mas eu e o Gabriel Jesus estamos se dando muito bem no ataque. Bom, tem que ver o que vai vir pela frente, cara. Vai torcer para a gente passar das oitavas e das quartas de final. Aí eu faço a live na semifinal. Ah, foi o melhor da partida. Maravilha. Vamos ver quem a gente vai pegar. Olha lá, 2x0. Passamos em segundo. Maravilha. Passamos de fase. O importante é isso. Vamos ver quem nós pegou. Olha lá. Eu tenho 95 de força, rapaziada. Para quem fica me perguntando, certo? 22 anos e 95 de força. Vamos ver quem a gente pegou. E vendo assim, vamos terminar o vídeo, rapaziada. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, por favor. E também não esqueça de se inscrever no canal. França, rapaziada. Vamos pegar a França. Um abração. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço.